O crime aconteceu na última quarta-feira na rua Coronel Pedro Martins, próxima à rua Dona Julica, em Caratinga. Um senhor de 44 anos, que trabalha como vaqueiro na zona rural, parou para atender ao telefone celular, quando foi surpreendido por dois rapazes em uma moto, que anunciaram um assalto. Eles estavam em posse de um revólver calibre .38, fazendo com que o vaqueiro não hesitasse e entregasse a motocicleta e um telefone celular. Eu parei para atender um telefone, chamou, aí chegaram dois em uma moto, preta, parou, sacaram um revólver .38, levou-o em mim, e falou que era um assalto, e mandou sair fora. Roubaram meu telefone, pegaram meu telefone também, e mandou sair fora. Pediu para não olhar para trás, saíram, ligou a moto e foi embora. Segundo o tenente da Polícia Militar, Fabrício Pizzani, após o contato da vítima com a PM, o cerco foi fechado na região, sendo que o suspeito Euler Moreira da Cruz, morador de Inhapim, foi preso na cidade de Ubuaporanga após bater contra a viatura. Então, de imediato, a viatura nossa deslocou até o local para fazer contato com ela. Lá, nós conseguimos esse contato, ela descreveu mais características, noticiou-nos, inclusive, que o sentido de fuga desses autores seria sentido ao bairro das Graças e adjacências. Então, nós acionamos de imediato o nosso cerco de bloqueio na cidade de Ubuaporanga, cidade de Inhapim, e cidades circunvizinhas. Então, nesse bloqueio realizado, nós conseguimos interceptar um desses indivíduos que praticou esse crime, que subtraiu a motocicleta. Nós conseguimos interceptá-lo na cidade de Ubuaporanga. Ele foi preso, ele estava conduzindo a motocicleta no momento, no momento da abordagem ele ainda acidentou, chocou a motocicleta contra a viatura policial. Então, ele foi preso, foi encontrado com ele uma arma de fogo, um revólver Calibre 38, que foi utilizado na prática do crime. E o indivíduo nesse momento encaminhado ao pronto atendimento municipal e a ocorrência sendo feita aqui nesse momento na Delegacia de Polícia Civil. O policial reforça a importância do comunicado APM em caso de assaltos e outras ocorrências. É ter uma atenção realmente na via no momento de parar, ver se tem alguém em atitude suspeita ali nas proximidades, se perceber parar em um local mais iluminado, um local com maior fluxo, com mais movimento de pessoas, evitar e parar em um local isolado, de pouca movimentação. E o detalhe principal a ser falado é que no caso de ocorrências dessa natureza, algum furto, algum roubo, qualquer crime aí de delito contra o patrimônio, que se assone a Polícia Militar de imediato. Ainda que você, igual a vítima, se prontificou a fazer um acompanhamento visual, contudo é interessante o acionamento da viatura no momento em que ocorrer o fato. Isso vai nos ajudar a fazer o cerco, a direcionar as nossas viaturas e a gente obter um êxito na finalização da ocorrência com a prisão do autor.